Quanto tempo mais você precisa ter Pra perceber que a gente não vai ser feliz Em cantos separados do mundo O que mais você precisa saber Pra entender a dimensão de tudo Que eu digo e sinto por você O que afinal você precisa esquecer Pra vir pro lado de cá de uma vez E não mais sair De que outras certezas você precisa Além do que sente quando minha mão toca teu rosto Me diz o que quer no teu mundo Se for preciso no infinito busco Trago de lá tudo pra você sorrir Do espaço eu volto com a lua Trago também as estrelas se preciso for Pra ver o brilho dos teus olhos e tantos meus Me diz alguma coisa melhor que o nosso amor Tão leve e tão puro Às vezes impossível de entender Que como qualquer outro passa por dias escuros Mas que ainda assim são mais claros que sem você Então se abre e me diz logo de uma vez O que guarda no teu coração Pelo sim ou pelo não me ajuda a entender O motivo de você estar aí e eu aqui Separados apenas pela vontade de se ver Me diz o que quer no teu mundo Se for preciso no infinito busco Trago de lá tudo pra você sorrir Do espaço eu volto com a lua Trago também as estrelas se preciso for Pra ver o brilho dos teus olhos fitando os meus Trago também as estrelas se você Para ver o brilho dos teus olhos fitando os meus Tchau, tchau.